Há quatro horas e meia, só em tomando de volta. Eu tenho que pedir para as excelências que tentassem suprir para que a gente pudesse fazer. Votação em turno único. O parecer da comissão especial, destinada a aparecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade. O parecer da comissão, Nélio Pereira de Pouro, Miguel Real em Júlio e Janaína Conceição Pascual pela demissividade jurídica e política da acusação em virtude da abertura de créditos parlamentares do decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85, inciso 6 e artigo 167, inciso 5 e lei 1079 de 1950, artigo 10, intem 4 e artigo 11, intem 1. E pela outra opção ilogal de operações de créditos, lei 1079 de 1950, artigo 11, intem 3, e pela consequente comparação da reformação pelo Congresso Federal de processo de crime de responsabilidade. Ela foi, deputado João Bahia Arantes. 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 Se o movimento não se torne a pressão de votos, a gente não se torne a pressão de votos no governo do estado. Em nome do parlamentar, aparecerá o aparelho, para que ele saiba que qualquer lugar onde esteja na casa, que ele tenha que aparecer as chamadas dos ausentes, ocorrerá logo após o tempo das chamadas dos deputados do Caristar. O primeiro-secretário-deputado Neto Monsul colherá os votos sim. O segundo-secretário-deputado Felipe Gourier colherá os votos não. O quarto-secretário-deputado Neto Cezane colherá as abstenções. O quarto-secretário-deputado Neto Cezane colherá os votos não. O quarto-secretário-deputado Neto Cezane colherá os votos não. O quarto-secretário-deputado Neto Cezane colherá os votos não.